E aí pessoal, beleza? Hadeshi aqui, como é que vocês estão, jovens? Só tô passando aqui para dar uma informaçãozinha básica. 1. Tem um sorteio de jogos no canal. Quer saber o que é? Quer saber como é que funciona? Tem o formulário aí na descrição do vídeo, jovem, é só dar uma olhada. 2. Meu amigo Paulo, que tá com o PC quebrado, tá ligado? Que até tá o canal dele aí do lado, tá ligado? Até também tá aí embaixo, aí na descrição, tá ligado? O PC dele tava quebrado, agora ele voltou e começou a jogar de novo. Então se quem quiser dar uma chegadinha lá e dar uma força pra ele, beleza, velho. O cara é foda, tá ligado? É um bombeirinho serelepe, né? Mas deixando isso de lado, é só um bombeirinho serelepe. Pois bem, então era basicamente isso, né, cara? E também assim, ó, todo dia tá saindo vídeo, tá? Então fica ligado aí, não esquece de botar com o seu comentáriozinho lindo e maravilhoso, clicar no sininho, né, cara? Fazer parte dessa comunidadezinha que tá crescendo aos poucos, né? Que é isso, obrigado mesmo, até a próxima e... Falou!